É, segunda-feira linda, se prepara pra esse gadão que vai ter aqui hoje aqui em Andeara Toda segunda-feira um gadão aqui pra você Ó o gadão, olhada de primeira Ó o leiloeiro aí, ó Oswaldo Chiqui Tortega Jr. é hoje, hein? A partir das 5 horas e 30 minutos dessa segunda-feira bonita Abraço, até lá É isso aí, ó, muito sucesso aqui Ele pegando fogo, ó, garrotada boa aí, ó Novelhada de primeira Olha o gadão Pra quem quer gadão pra criar, ó Vaca dando de ponta lá, ó Muita vaca, muito gado hoje, hein? Ibao, hein? Gadão de primeira É isso aí, vem pra cá Aí, toda segunda-feira Tamo aqui, vem pra cá Sucesso, bom demais